Gente, eu vou mostrar aqui para vocês como estão minhas mudas de cróton que eu fiz aqui no canal. Eu fiz duas mudas, o vídeo está disponível aqui no canal para quem tiver interesse. Hoje eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento deles. Um se desenvolveu muito bem, já passa de um metro e o outro continua pequeno e não se desenvolveu. Cróton é uma planta de folhagem cilindra, pode ser cultivada dentro de casa, mas ela precisa de luz. Essa daqui ela pega poucas horas de sol, quando ela pega muito sol fica com as bordas queimadas, as folhas. Pode ser uma planta de sol, mas que não pegue sol durante o dia todo. É uma planta muito bonita, bem decorativa. Então gente, essa daqui não se desenvolveu porque eu plantei em uma garrafinha pet e o crescimento dela vai depender do tamanho do vaso. Como essa daqui eu plantei em uma sacola, que depois eu vou colocar no chão, vou transplantar para o chão, também pode transplantar para um vaso maior. Ela não cresceu porque ficou dentro dessa garrafinha pet e as raízes estão muito maltratadas aqui dentro. Ela precisa de um vaso maior. Então vou mostrar aqui para vocês como eu aproveito sacolinhas para fazer o transplante. Conforme ela ir crescendo, eu vou trocando ou para uma sacolinha maior, para que depois eu possa plantar definitivamente em um lugar. Ou em um vaso grande, como eu falei, ou diretamente no chão. Então o que eu usei aqui foi apenas matéria orgânica, uma de minhoca, foi areia vegetal e também um pouquinho de terra de jardim. Ou aquela terra que eu gravei no último vídeo, que é areia mista, aquela areia de rio. Vou mostrar aqui para vocês a mistura que eu uso aqui para manter o cróton super lindo. Então gente, é muito fácil cuidar, é uma planta muito bonita. Eu vou aqui pegar um sacola e vou mostrar aqui para vocês como eu utilizo, tá bom? Lembrando que ela é uma planta que gosta de ser regada, mas não gosta de ser encharcada. Agora eu vou fazer o transplante do cróton, vou colocar em uma sacolinha, eu vou aproveitar a sacolinha que eu já tenho em casa. Eu vou mostrar aqui para vocês como aproveitar a sacolinha que a gente tem em casa, para ir fazer das mudas. Conforme o crescimento, a gente vai trocando, até mudar para um vaso grande ou definitivamente no chão. Aqui é só dar uma apertada, apertar bem aqui e vai soltar facilmente. A gente aperta bem a garrafinha ou o vaso onde está plantada e daqui a gente dá uma puxadinha que solta facilmente. É bom que saia com essa areia que foi plantada, tá? Para que ela não sofra o transplante, porque ela vai sair facilmente. Tem que fazer isso aqui e não molhar, para sair com essa terra aqui que ela está plantada, para não sofrer estresse. Agora eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer para me colocar na sacolinha que nós temos em casa. Eu fiz esses furos para quando regar a água sair. E aqui eu vou mostrar o adubo que eu uso no cróton. É simplesmente uma parte aqui, eu tenho uma de minhoca, tenho um pouquinho de areia vegetal e um pouquinho de adubo bovino. Aí eu coloco mais areia, pode ser qualquer areia retirada do quintal ou do jardim, que não seja aquele barro, que não seja barro, para não ficar um adubo duro. Aqui faz essa mistura com essa terra. Aqui é aquela terra que eu gravei no último vídeo, a areia de rio, é uma terra mista, não é uma areia grossa. Mas você pode usar qualquer outra terra retirada do jardim, ou até mesmo areia vegetal somente. Mas é bom que coloque uma terra mais grossinha. E aqui eu vou mostrar para vocês também, eu gosto de usar, gosto de usar também na mistura fibra de coco, porque ela mantém a umidade e também o humo de minhoca ajuda a manter a planta úmida. Vou mostrar aqui para vocês como reserva a água. Olha, tem bastante água aqui, aqui é bem molhado, olha. Aqui fica bem molhado, que ajuda a manter a umidade. É uma planta que gosta de sol, mas também gosta de umidade, que não seja encharcada. Agora eu vou colocar essa mistura dentro desse saco. E vou colocar a plantinha aqui. É bom, gente, dar uma amassada aqui nas raízes para soltar um pouco. Porque elas estão um pouco enroladas. Fazendo isso, dá uma amassada aqui para soltar essa terra um pouquinho aqui embaixo. Coloca aqui e é só colocar o restante do adubo. Então, pessoal, a plantinha já está transplantada aqui para essa sacola. Aqui eu dobro as bordas. Conforme ela vai precisando repor o adubo, eu vou soltando aqui as bordas e vou preenchendo com adubo. E esses furos aqui que eu fiz na sacolinha é para a água sair quando regar. Agora que é só regar, eu vou deixar ela meia sombra. Ela é uma planta de sol, mas quando passa por um transplante, tem que passar pelo menos oito dias na meia sombra para que ela não sofra estresse. Se você gostou do meu vídeo, espero receber o seu like. Se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreva. Eu aguardo você no próximo vídeo e obrigada por assistir.